Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bom dia a todos vocês Sábado, vocês sabem que os meninos não trabalham sábado, né? Mas eu tive que vir aqui pegar uma tábua aqui Para o menino fazer uma reforma ali Deixando bem claro para vocês, teve um seguidor aí que perguntou Clebson, eu não sei onde é a frente da casa Pessoal, aqui para todo mundo que sabe, aqui é uma rua, certo? Então as casas tem que ficar tudo em um linhamento só, certo? Tem um linhamento só Por exemplo, essas casas aqui, que é feito isso aí em cima da calçada Isso aí é ilegal Mas muitas pessoas não tem fiscalização Muitas pessoas fazem, né? Mas vocês sabem que a calçada tem que ficar livre para os pedestres Tudo bom, Adriana? Para os pedestres passarem, certo? Então está aqui, aqui é a frente da casa, certo? Aqui é a porta Ali vai ser um quarto Vai ter uma janela ali E aqui é a porta de entrada, certo? Muitas pessoas perguntam Esse terreno, Clebson, é de seu Sivirino? É de seu Sivirino, certo? Teve até algumas pessoas Clebson, porque não deixou a frente da casa Sarrino para o terreno E aqui, pessoal, quando futuramente os filhos dele Que tem vários filhos dele Que resolveram um dia, tiver condições de fazer uma casa aqui Então já fica o terreno aqui De herança para eles, certo? Então a gente construiu uma casa em cima Da casa que foi pegada fogo Fizemos a limpeza Fizemos a estrutura Nova Tudo com material novo Certo? E Estamos concluindo a obra Então Para vocês que estão aí Me perguntando A frente da casa é essa aqui Certo? Uma casa que foi Que está sendo feita De R$ 5,90 Por R$ 14,5 De arrasto Certo? Então esse outro terreno aqui É um terreno só É outro terreno de seu Sivirino Que logo, logo, se Deus quiser Os filhos com Tiver condições Vamos fazer uma casa para eles aqui Certo? Então aproveitemos só O terreno de uma casa só A frente da casa está aqui Certo? Quando entra Aqui tem uma sala Certo? Aqui Quando a gente chega aqui Que entra na sala Tem uma sala Acoplada com a cozinha Que é uma sala de jantar Acoplada com a cozinha Ali nos fundos Certo? Voltando aqui É o primeiro quarto da frente Primeiro quarto da frente Certo? Chegando aqui No meio da sala Entre a sala e a cozinha Tem um banheiro E uma área Para a ventilação Do banheiro E desse quarto aqui Certo? E desse quarto aqui Voltando Voltando aqui Passando pelo banheiro Vai ter outro quarto aqui Próximo à cozinha Certo? Que vai ficar A ventilação Para o lado do muro O muro vai ficar pequeno Por conta do terreno Que é pequeno Certo? Então o que? A ventilação Vai ficar Para o lado do muro Desse quarto aqui Certo? Então esse muro Ele ficou em forma de L Certo? Tem um pedacinho aqui E os meninos vão rebaixar aqui Vão tirar essas pedras aqui Vai deixar tudo organizado aqui Rebaixar aqui Para ficar tudo bonitinho Como aqui chove Chove bastante nos muros Né? E não tem a coação de água Essa casa de seu Severino A gente vai fazer diferente Vai ter a coação de água sim Ela vai ter um sistema De encanação Água fluvial Que ela vai Cair aqui no muro E vai jogar direto na calçada Água limpa do muro Certo? Esgoto à parte Tranquilo? Então ó Os meninos vão rebaixar aqui Vão ajeitar essa parede aqui Todinha de lado Para depois não vir a ter problema Certo? Vai levantar a coluna ali de lado E Rebaixar todo aqui esse muro Certo? Esse banheiro aqui Que é um banheiro velho A gente vai anular ele A gente vai É Acabar com ele Porque isso aqui é um fedor Que eu digo a vocês Não tem no mundo que aguente não E além de mais Ele tem manilha E a manilha Vem direto para aí É um fedor Horrível Horrível Eu não desmanchei ainda Porque os meninos estão Utilizando ele aqui Certo? Nem na casa de seu Severino Tem banheiro né? Então por enquanto está aqui Os meninos estão Urinando aí Tal, tal Certo? Uma necessidade Mas logo logo Vai ser Tirado Certo? E teve Seguidor Clébis Eu vi aquela manilha lá Ali só passa o esgoto Da casa de seu Severino Ou passa o esgoto De outras casas Só é Desse banheiro aí Essas manilhas Certo? Antigamente Eu acho que não quiseram Usar cano E colocaram Manilha Beleza? Então se vocês tiveram Alguma dúvida aí Sobre esse vídeo Eu fiz um vídeo aí Mas também Muitas pessoas não entenderam Porque eu estava brincando Com os meninos também E vim fazer um vídeo mais Mais detalhado Certo? A casa graças a Deus Está quase toda Em ponto de ir andando Se Deus quiser Vai estar logo pronta Para vocês Para vocês ficarem Assistindo os vídeos aí E apreciando aí A obra aí Ajudando também Seu Severino E muito obrigado Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês Vamos lá Breno Trabalhar né? Vamos trabalhar Porque A caixa da água é cheia Para a construção Pera aí Pera aí Tchau 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 Obrigado.